O que você dá quando um dragão espirra? Dá no pé! Então tem uma outra fala de psicólogo aqui. A organização facilita o improviso. Toma, o cara já tá gankando, mano. Flash. Irmão, quanto agressor do player! Vamos pegar cinco no... Barong. Ele voltou pra matar o cara. Esse cara ali não tava de blue, tava? Por que que não tava? Infelizmente o meu mid deu o B. Será que eles caem nisso aqui? Quê? Por que ela ficou ali com três de vida? Quanto vai vir pra cá? Tá bom, tá bom, tá bom. A gente consegue matar esse Darius, né? Rina. Tá, viu? Eles jamais enfrentaram alguém como ele. Olha malícia, mano. Eu tô vendo tudo, tá? Não adianta tentar se esconder. A gente tá te vendo. Eu sou mau ar de ambulante. Quê? A Fiora morreu vendo ela! Mano, peraí, pô. Como assim? Só ignorar. Só quero ser deselegante, tá ligado? Ou? Mais uma vez que o Otávio está sendo deselegante. Oba. Muito bem. Conseguiram matar... Oxi. Irmão, ela morreu já. Ele foi atrás da Caitlyn. Só que o Mario matou. Meu amigo. Eles jamais enfrentaram alguém como ele. Nossa, eu tô muito com isso daí, velho. Eles são parte de baixo, bora pra esse heralto, então. Eu levo esse mid. Sem piedade. Tá no top. Até que a hora vai ficar com o lobo solitário. Pelo sangue do meu pai. O Otávio de besta já tá vindo. Como o melhor Otávio varia. Precisa continuar, meu príncipe. Dá pra fazer um limitezinho aqui também, por causa dessa Morgana. Ela não tá fraca, mano. Eu gosto muito dessa dupla de Júpiter e limite. Estremeça diante do poder do dragão. É engraçado, mano. Tem o cara que tá em todo canto, velho. Opo da Blunt do Q depende. Eu tô upando mais pra focar em farm mesmo. Não tô conseguindo lutar tanto. Boa, moleque. Jogou muito o lobo solitário. Boa, moleque. Vai, filhão. Sai, Otávio. Sai, me larga, Otávio. Pode ficar, irmão. Fazer o full clear. Fazer o full clear? Não. Vou ter que fazer três campos. Vou ter que resetar. E depois eu faço os três campos de parte de baixo. Que é o tempo que eu pego minha passiva pro dragão. Uma dança que fica muito bom também. O objetivo nesse game é segurar o máximo de dano possível do outro lado. Já que meus carries tão fortes. A gente tem um combo muito legal com a Lulu. Vamos recompensar pros caras. Então a gente tá com um gold colossal na frente. Veja, Otávio. Eu vou pisar aqui que ela tá longe. O caritário tá ganhando tempo lá pra nós. Otávio tentando fazer a boa aqui, né? Pro filme dele. Veja, Otávio. O caritário tá ganhando tempo lá pra nós. Tô sempre fazendo minha jungle de cima pra baixo. Então é lá que vai nascer as ordens dos meus campos, né? Pra voltar aqui, ó. A gente não perde tanto tempo. Teve um cara que perguntou da roleta, mano. Pô. Vou dar uma verificada, velho. Depois desse jogo aqui. Girei a sua roleta. Mas eu acho que eu girei todas. Sabe hoje? Ou não? Batei muito... Rala ali em cima. Batei pra pegar... Nossa, juntamos todo mundo. A gente tem medo aqui, tá? Vai ter só uma morganinha. Dá pra acertar a próxima wave aqui já. Ok. Buj. Fazer um GAzinho? Pode ser, pode ser, pode ser MR a gente vai precisar mais, né? Só tem a Morganinha lá e agora ela parou de crescer tanto Ela tá mais pra utility Só o limite da razão já segura Eu tô jogando em campo, velho Esse boneco ele farma muito, muito gold Tô com 13k Mais de 1k de gold por minuto Só dar o shadow aqui Salve the back sempre, fazendo a boa Pode ter um ponto pra cá, né? Pegar o agro Ficar batendo pra continuar na Roda o dragão, né? GG, boys Good game A itemização foi muito boa Demons XX Muito obrigado pro sub-tier 1 Tamo junto, meu príncipe 98% Tá bom, tá bom Não sei porque não foi 100, né? Será que é porque eu morri uma vez? Ó, eu sou piorzinho que tem Good damage Tancamos legal Tchau 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 Tchau